E fala um pouquinho do Lula aí, o que você pode dizer sobre ele aí? Você nota que o Lula, hoje, ele é uma pessoa triste. Ele não é mais uma pessoa feliz. Ele é uma pessoa que ele tá com alguma coisa, ele tá doente. Só que ele, os assessores, todo mundo, não mostra o que ele tá sentindo. Você pode ver que ele não tem, ele não tem voz, ele não consegue mais falar como ele falava antes. É, a voz dele tá frágil, né? Tá frágil, ele não tem voz, sabe? Muitas vezes até a gente pensa que é um clone que tá lá, entendeu? Que não é nem ele. Porque às vezes ele tá magrinho, às vezes ele tá um pouco mais gordinho, o rosto dele tá fininho, daqui a pouco tá mais gordinho, né? Eu acredito que ele deve ter algum clone também que vai no lugar dele por aí. Eu acredito isso, entendeu? Tá. Porque ele tá bem fraco, você vê, inclusive, né? Ele teve muitas decepções que a gente fala, né? Familiares, né? Que ele não esperava e aconteceu, né? Entendi. E você acredita que ele possa sair, se afastar, impeachment, doença, alguma coisa assim? Eu acredito que antes, quando ele perceber que o impeachment, o pessoal quer tirar ele de lá, ele vai ficar doente, ele não vai segurar isso. Ele já vai, ele não vai, ele, olha, eu não dou 15 a 20 dias pra ele ir pro hospital, sabe? Eu tô fazendo assim, é o que o baralho tá mostrando aqui na frequência de hoje, na energia de hoje, né? Que ele pode realmente ir parar no hospital. Tá. Entendi. É emocional, viu? É emocional o que ele tá sentindo. Ele tá com muito problema emocional. A voz dele é emocional. Ele tá com muito 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 emocional. O que é isso?